A Yeshiva Lubavitch tem como missão preparar os seus alunos para enfrentar o mundo moderno como judeus atuantes através de um estudo profundo da Torá. Para comemorar o seu 19º aniversário, foi realizado um mega show especial com o cantor Avraham Fried. Um show internacional, a plateia lotada e muita alegria marcaram a noite de comemoração dos 19 anos da Yeshiva Lubavitch, que é muito respeitada por toda a comunidade judaica. Durante o evento, o Rabino Shammai Endi falou sobre a importância dos ensinamentos da Yeshiva e na felicidade de comemorar mais um aniversário. 19 anos não é algo particular, somente da Yeshiva, uma alegria para o Brasil inteiro. Na verdade, os nossos alunos não são educados apenas para estudar para si, para o seu próprio comportamento, mas principalmente para divulgar o judaísmo de uma forma ativa e de uma forma muito especial para todo o judaísmo, para todos os judeus e todo o Brasil. 19 anos é bastante tempo. Graças a Deus a gente vê alunos saindo, fazendo as suas missões no mundo. Fecha mais uma hora da Yeshiva com música, alegria, que o mundo precisa hoje de muita alegria. Então a gente tem um cantor Abraham Fried, que é um cantor internacional super famoso e vai fazer feliz para nós aqui. Com uma linda voz, o cantor Abraham Fried fez uma apresentação especial, com singelos passos de dança e muita energia. Ele se sente feliz por participar da comemoração e trazer alegria para todos. É sempre muito especial vir a um lugar e poder cantar e trazer alegria para tantas pessoas. Eu já estive várias vezes em São Paulo. É um lugar maravilhoso, a energia é ótima, o público é incrível. Ver as crianças vendo e gostando do show é muito especial. É a minha primeira vez no Brasil e eu estou muito animado de estar aqui com a comunidade judaica. Estou muito feliz. Aproveitando o momento, alguns rapazes subiram ao palco para dançar e cantar junto ao artista. Meu filho estuda na Yeshiva, Baruch Hashem, eu estou muito feliz. O show foi lindo. Eu achei que foi muito alegre, muito animado e transmitiu o que a Yeshiva faz. Alegria. Porque o que o Reb ensinou para a gente é ter alegria. Em Baruch Hashem a gente pode ter muitas alegrias e narcas dos nossos filhos quando eles estudam na Yeshiva. Fiquei emocionado, muito legal. Deu para se divertir bastante? Muito, muito, muito. Como eu saio daqui hoje, muito feliz. Que hi razão, that we will be the game, in Yerusha Haia, Ha-pe-lu-nia. Alegria. 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 Alegria.